Basta Basta Oh boy O Luzendo Graças também I don't know Mas já ta fácil convencer com a shit Que a moto é de verdade Pois a cena é really easy Get it now, get it more business I go get it e money Não sei se ta algo de verdade Vou like Não sei se ta algo de verdade Vou like Os perguntam qual é, qual é, qual é Crês o name Pra que, pra que, pra que O que eu quero não é só my name today Quero me ver livre Desse everyday Uma beca sempre, agradeço God bless you Sei onde eu to Yeah, yeah Mas quero tá mais longe Go go Começo low low Muita gente Só que tá good Juro brada vrum Mada fucka vrum vrum Num tem mais nada de bau Cadu nega o que tá no hood Po assustar da toa Cadu cadai do neva Na, 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 na Na